Isaac pisadinha pra bater no paredão, é nome de Mauro Cordeiro Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso complica, que as vezes mete vontade e a gente fica Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso complica, que as vezes mete vontade e a gente fica Ela gosta dessa putaria, liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é moda, nada é desculpa declarada pra poder sentar pra mim Ela gosta dessa putaria, liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é moda, nada é desculpa declarada pra poder sentar pra mim Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso complica, que as vezes bate vontade e a gente fica Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso complica, que as vezes bate vontade e a gente fica Ela gosta dessa putaria, liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é moda, nada é desculpa declarada pra poder sentar pra mim Ela gosta dessa putaria, liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é moda, nada é desculpa declarada pra poder sentar pra mim Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Vai sentando outra vez, vem quicando outra vez Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Puta que pariu, matei a vontade da minha ex